Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito, mas muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube, você seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos aprender reflexologia podal. E hoje, o nosso vídeo de hoje, na verdade o tema da aula de hoje, de tão importante e intenso que ele é, ele vai ser dividido em duas partes, então agora eu vou passar para você a primeira parte, então não esqueça que depois deste vídeo tem a segunda parte dele também. Então eu divido em duas partes para você poder encaixar, entender tudo aquilo que eu quero te ensinar. Joinha? Falando em joinha, vai deixando já o seu joinha, o seu like aqui no vídeo. O tema da aula de hoje é como começar a trabalhar com a reflexologia podal. Como assim? É, você de repente já está fazendo o curso, está querendo começar a trabalhar, enxergou possibilidade na reflexologia podal, um campo fantástico de trabalho, mas como que eu começo? Tá, vou fazer o curso, ou já estou fazendo o curso com o senhor, professor? E agora, como que eu começo? Como que eu me lanço para o mercado de trabalho? Então é esse o tema da aula de hoje e que esse tema, como eu falei para você, está dividido em dois vídeos. Este é o primeiro. Então o tema, vamos anotar aqui, como começar a trabalhar com a reflexologia podal. Então, tão importante quanto você aprender a metodologia que eu ensino, o meu método simples, prático e objetivo, você precisa aprender a se desenvolver para o trabalho. Então, nesta primeira parte dessas duas aulas, o tema, como eu falei para você, eu dividi em dois temas. Então, o tema da aula de hoje, dessa primeira parte desse conteúdo é Adquirindo o conhecimento da reflexologia podal do método SPO. Então, o subtema, tá? Existem vários profissionais e existe o Roberto, né? O seu professor Roberto, que o meu método é o método que eu desenvolvi, que eu dei o nome para esse método de SPO. SPO. Então, vamos lá. Qual é o método? Método SPO. Então, como você já sabe, SPO é o método simples, prático e objetivo. Então, a estratégia que eu vou passar para você neste primeiro vídeo é aquilo que você vai fazer na primeira semana, tá? No próximo vídeo, eu vou dar a dica para você daquilo que você deve fazer a partir da segunda semana. Por isso que eu dividi em dois vídeos. Ah, então, se a semana eu faço uma coisa, preparo o terreno para a próxima semana. Isso, é justamente isso. Por isso que eu dividi em duas partes, para poder encaixar, ficar bem encaixadinho na cabeça de cada um de vocês. Então, na primeira semana, vamos anotar aqui, ó. O que você deve fazer na primeira semana? Por isso que eu falei que o vídeo está dividido, a aula, esse tema, está dividido em duas aulas. Então, na primeira semana, o que você deve fazer? Na primeira semana, para treinar e criar confiança. Ó, essa aula vai ser intensa. Não perca que vai dar vários desses flips aqui, ó. Então, na primeira semana. Então, deixa eu virar aqui, ó. Roberto, eu não copiei. Depois você assiste, você vai pausando aqui, você já está assistindo. Pausa, depois você volta, tá bom? Então, eu vou continuar aqui, ó. Na primeira semana. Eu falei que vai ser intenso, por isso que é importante. Não perca nada. Ó, o que fazer na primeira semana? Tá? Aprender, ou estar fazendo um curso, o que fazer na primeira semana? Então, para treinar e criar confiança. O objetivo, primeira parte aqui, ó. É para treinar e criar confiança. Então, anotem aí. Para treinar. Treinar. Como assim, Roberto? Treinar. Você vai ter que treinar. Tem que fazer aula prática. Você tem que treinar em alguém. Treinar e o quê? Quando você treina, obviamente, você busca confiança. Confiança em quem? Confiança em você. Para treinar e adquirir confiança. Porque eu tenho plena confiança que você vai conseguir. Porque eu consigo. Eu estou ensinando para você simplesmente aquilo que eu faço. Então, o que você vai fazer para treinar e criar confiança na primeira semana? Você vai aplicar a reflexologia podal em casa. Qual o local que você sente mais seguro, mais protegido? Dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então, em casa em quem você vai aplicar? Na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, marido, filho, esposa. Em casa, em quem você vai aplicar? Eu vou dar aqui alguns exemplos. Dependendo da pessoa com quem você convive aí. Quem mais que mora em casa? Filho, filha. Os agregados que moram em casa. De repente, o cunhado mora. A irmã da irmã mora. Enfim. As pessoas que moram com você. Então, você está no seu ambiente mais seguro, mais confortável. Não está constrangida, de repente, de estar no meio de outras pessoas, aplicando a reflexologia podal, no momento que você está iniciando. Olha, a primeira semana. Então, você vai aplicar, você vai treinar a sua confiança. Você vai treinar a reflexologia podal, por consequência, vai adquirir a confiança. Aplicando em quem? Na esposa, no marido, no filho e na filha. Por quê? Você sabe, você que é esposa ou marido, filho ou filha, você sabe que? No pai, na mãe, né? Não coloquei no pai, na mãe. Quem tem aí? O vô, a avó. Quem mais? Um monte de gente mora em casa, às vezes. Ou está de passeio em casa. Então, você vai ter... Olha quantas pessoas você tem para treinar. E você conhece as queixas de cada um deles. A ficha terapêutica dessas pessoas, que você precisa também treinar, fazer sua ficha terapêutica, você já conhece muito das informações necessárias. Você já sabe, você já tem. Então, quando você vai treinar nessas pessoas, que é da sua casa, você já vai ter de verdade deles o resultado. Ah, fiz na esposa. Faz a variação. Lembra? Porque a gente já fez os outros vídeos. Faça a variação. Lembra dos... Se você já assistiu, ou se você não assistiu, os cinco erros, né? Os cinco erros de quem comete, que está fazendo reflexologia. Vou até pedir para a minha equipe colocar o card desse vídeo aqui, dos cinco erros. Temos um vídeo dos cinco erros. Então, faça a variação do resultado de cada um, de cada uma. Nossa! A esposa falou, nossa, estava com dor de cabeça. Estava com cólica. Ou a irmã, ou a namorada, né? Estava com cólica, dor aqui, dor ali. Nossa, melhorou! Ó, sua confiança aumentando, a confiança em você. Você criando a confiança em você. Legal? Primeira semana, foque nisso. Foca nisso e vamos avançar. Tem mais coisas para a primeira semana. E tudo isso você vai fazer aplicando o método SPO. Nunca esqueça disso, que você vai estar sempre aplicando o método Simples Prático Objetivo. Depois, em uma outra aula, eu vou explicar bem o que é o método SPO. Ele é simples, ele é prático, ele é objetivo. Dentro dessa primeira semana, você vai também fazer outras coisinhas que eu vou te pedir aqui. Para aperfeiçoar e aumentar a confiança, aplicar a reflexologia podal, as cortesias, nos amigos. Então, fez aqui, nossa, estou me sentindo. Estou me sentindo poderoso. Estou me sentindo poderosa. Estou me sentindo capaz. Ah, eu vou me lançar para o mundo. Já vou começar a atender? Não, ainda não está na hora. Então, o segundo passo aqui, desse treinar, você vai aplicar nos seus amigos. Tá? Aqui para treinar a confiança. O segundo passo aqui, para aperfeiçoar e aumentar a segurança. Está vendo que aqui é uma evolução, é uma evolução natural. Eu não estou forçando você. E nem você está se sentindo forçada a fazer isso. Você vai sentir que você está mais confiante. Então, primeiro passo. Tudo na primeira semana. Começou, fez hoje no pessoal em casa. Nesta primeira semana, você vai aperfeiçoar e aumentar a confiança. De que forma? Fazendo esses atendimentos nos amigos, tá? Ou seja, aqui você já começou a dar a cortesia. Lembra do método cortesia? Não viu ainda? Como eu ensino a dar cortesia? Então, a gente vai colocar o vídeo para vocês ainda. O que você vai fazer aqui? Isso aqui, ao mesmo tempo que você está se treinando e aumentando a confiança, você está dando cortesia, tá? Atender amigos e vizinhos. De que forma? Dando cortesias. Opa! Fica aqui. Dando cortesias. Estou perto como que eu faço para captar essas pessoas. Vou fazer um vídeo também para você, te ensinando como você vai dar cortesias. Está vendo? É uma evolução natural. Estou me sentindo poderoso, estou me sentindo poderosa, estou me sentindo capaz. É isso que eu quero para você. Está vendo? É uma evolução. Vamos seguir em frente aqui. Tem mais coisas para fazer. Estamos na primeira semana, tá? Agora, para criar ainda mais confiança, ainda mais confiança, sabe? Foca mais nos vizinhos e aumente. Uma coisa é você fazer para o seu vizinho da direita e o vizinho da esquerda, o vizinho da frente. Outra coisa é você expandir para a vizinhança, tá? Para aumentar ainda mais a confiança, fazer na vizinhança, que é diferente de vizinho, tá? O que eu estou querendo? Estou querendo que você saia, saia de casa. Estou querendo que você se torne independente, capaz, sabe? Entendeu? Eu quero expandir. Então, para aumentar e expandir ainda mais a sua confiança, trabalhar com a vizinhança. Ainda na primeira semana, lembra? São dois vídeos desse tema. Você vai começar a fazer marketing do seu atendimento. Huberto, o que é marketing? Marketing é propaganda. Eu vou pagar propaganda? Não! Marketing gratuito. Huberto, como que faz marketing gratuito? Instagram, tem lá o Stories, tem Facebook, tem a fanpage, tem o Windows aqui no Instagram, tem lá o TikTok também, que dá para publicar bastante coisa. O próprio canal aqui no YouTube, que dá para você criar um canal no YouTube. Mas vamos lá. Então, como você vai fazer marketing gratuito? Faz uma coisa muito básica que todo mundo tem. Todo mundo tem Instagram. Vamos anotar aqui, ó. O que você vai fazer no Instagram? Você vai fazer Stories. Fazendo o quê? Tira uma foto. Uma foto do seu atendimento, daquilo que você está fazendo, daquilo que você está aprendendo. Criar Stories. Mostrando que você está estudando. As pessoas adoram saber que a gente está estudando. Primeiro story no Instagram. As pessoas precisam saber que você está fazendo algo diferente. Não dá logo publicar uma foto específica. Publique ali, logo no comecinho da primeira semana, que você está estudando. Então, as pessoas vão começar a saber. Nossa, a Maria, a Joana, o Pedro, está fazendo um curso de reflexologia. Nossa, que interessante. Poxa, eu acho que eu vou querer fazer massagem com ele ou com ela. Nossa, que bacana, que interessante. Nossa, é bacana, é chique fazer reflexologia. É legal, é gostoso. Mas o primeiro passo. As pessoas precisam saber que você tomou uma decisão. E aí depois você vai começar também a fazer o marketing de novo. É uma sequência. Um story assim, na sequência. Depois você pode fazer outros stories, tirando foto. Que você está estudando. Entendeu? Você vai mostrando. Nossa, estou estudando. Do quê? Do método SPO. Do SPO. Aí você vai publicando, evoluindo. As pessoas vão ver a sua evolução. Conforme a sua evolução está indo aqui, aí você vai publicar que você está dando cortesia. Aqui você vai começar a se lançar no mercado de trabalho. Estou dando cortesia. Crie uma campanha que você está dando cortesia. E assim você vai aumentando. Para fazer marketing gratuito, você mescla as cortesias que você está fazendo e mescla com stories. Então, dando cortesia. Se você puder tirar fotos. Se o seu cliente permitir. Lembra? Você está na primeira semana. Roberto, quanta coisa para fazer. Sim. O método, como eu comentei, ele é simples, ele é prático, ele é objetivo. Mas precisa do quê? Precisa da sua ação. São várias coisas para fazer na primeira semana. Está estudando? Vai avançando. Vai avançando. Vai avançando. Então, a primeira semana, eu quero que você foque no estudo e foque no começar a atender. Vamos voltar aqui. Vamos pegar do início. Essa é a primeira parte. Essa aula tem duas partes. Essa aqui é a primeira, que a gente já está terminando. Lembrando, você já deixou um joinha para mim aí? Está gostando da aula? Clica no joinha aí. Beleza? Obrigado pelo joinha. Maravilha. Então, primeira semana, para treinar a confiança. Eu acho que tem mais um clipe aqui nessa aula aqui. Isso. Está aqui. Então, como começar a trabalhar com a reflexologia podal? Adquirindo conhecimento da reflexologia podal do quê? Do método SPO. Simples, prática e objetivo. Tarefa para a primeira semana. Parece muito, mas não é não. Tarefa da primeira semana. Para você treinar, para você se treinar, fazer a reflexologia podal e aumentar a sua confiança. Aplicar a reflexologia em casa. No marido, na esposa, no filho, na filha, no pai, na mãe, no avô, na avó, enfim. As pessoas que moram com você, que moram na sua casa. Dentro da primeira semana, você vai começar a aplicar e para aumentar, aqui para você começar a ter confiança. Para aumentar a confiança, começar a atender amigos e vizinhos. Então, o seu amigo mais amigo, tal, aquele vizinho mais chegado, você oferece para ele uma cortesia. Olha, estou fazendo um curso bacana, legal, do professor Roberto, método SPO, simples, prática e objetivo. E eu estou muito engajado, estou vendo muito resultado. Já teve muito resultado em casa, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, meu irmão, avô, avó. E agora eu quero oferecer para você, até para mim, fala a verdade para o seu amigo, para a sua vizinha. Para mim, para eu quero treinar, eu quero treinar as pessoas que eu conheço, para ganhar mais confiança em mim, no meu trabalho. Seu vizinho, seu amigo, vai aceitar o convite e vai dar os pezinhos dele para você fazer a massagem. Aí você faz a massagem, no seu vizinho e naquele vizinho mais chegado, beleza? Dentro da primeira semana, você vai começar a expandir um pouco mais. Aí você vai sair da questão do vizinho e vai começar a trabalhar a vizinhança. Ah, vizinho das duas casas para cima, três casas para baixo, para a sua vizinhança saber que você existe, que você está fazendo algo diferente. Olha, vou dar uma dica a mais, uma dica extra. Se você fizer muito bem estas cortesias, se você treinar muito bem com a vizinhança, a própria vizinhança depois vai se tornar cliente seu, cliente sua. É só fazer direitinho. Então, faça na vizinhança ainda, tudo isso na primeira semana. Então, para aumentar, aplicar na vizinhança. Vamos virar aqui, estou fazendo a revisão da aula, hein? Fazer marketing. Depois que você já fez ali dois, três dias, nossa, já estou me sentindo. O que eu quero nesses dois primeiros dias? Que você se sinta poderoso, se sinta poderosa, capaz. Nossa, eu fiz em casa, no pai, no avô, na avó, estou me sentindo capaz. Me disseram que deu resultado. Fiz o meu amigo, também deu resultado. Fiz a vizinha. Será que está todo mundo mentindo para mim? Não estão mentindo para você. É que dá resultado mesmo. Metodologia SPO dá resultado. E aí você começa a expandir. E ainda na primeira semana, pelo segundo, terceiro dia, você começa a fazer um marketing gratuito. De que forma? Tirando fotos. Você pode até, logo no início, com seu pai, sua mãe, seu irmão, irmão, avô, avó, tirar uma foto com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe, de você fazendo uma massagem. E publica no seu stories. Fala, estou fazendo um curso legal, bacana, do professor Roberto, um método simples, prático, objetivo. E eu estou indo para essa profissão. As pessoas vão querer o seu atendimento. Você começa a se divulgar. Gratuito no Instagram. Beleza? Tira fotos. Faça pequenos vídeos. Põe no stories. Coisa bem bacaninha, bem fácil. Você sabe que publicar no stories é muito fácil, muito rápido. E aí você vai, isso aqui você está aumentando a sua confiança. E para aumentar ainda mais a confiança, de novo, fortaleça com fotos e depoimentos. Aí você pega, você pode pedir para a pessoa escrever algo, mas se ela fizer um videozinho dando um depoimento da cortesia que você fez nesta primeira semana, você vai definitivamente se sentir empoderado, se sentir empoderada para entregar a terapia daquilo que você quer para o seu cliente, para a sua cliente. Gostou? Comente aqui abaixo o que você gostou. Essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte. No próximo vídeo, não perca o próximo vídeo, que no próximo vídeo eu vou falar para você o que você deve fazer na segunda semana. Roberta, mas é muito intenso. Sim, intenso. Meu curso é intenso. Ele é simples, ele é prático, ele é objetivo, mas ele é intenso. Então na segunda semana é o vídeo que você vai assistir na sequência sobre como você se lançar para esse mercado fascinante da reflexologia podal. Ok? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, sucesso para você, até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho